E nós temos encontro marcado neste sábado no Vida Mais Leve. Vamos falar sobre a importância da doação de medula óssea. Vamos trazer orientações e tirar as nossas dúvidas com a médica oncologista do Instituto de Oncologia do Paraná, a doutora Antonella Zanetti. Você não pode perder. Eu te espero, hein? É neste sábado.